O que é que você tá dando do pé de pato na terra, mano? Deixa eu falar, quando for farmar, vamos com roupa normal, viu? É, então, eu fui a última vez, eu fui roupa normal, tá ligado? Eu sou normal, não sei vocês, né, velho? É, ouço vocês, né, mano? É, você é meio anormal, viu? Mas eu vou pegar umas roupas aqui dentro aqui, calma aí. Fala, pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, mano. É o seguinte, velho, a gente vai, de início, a gente já vai fazer aquele farmzinho, tá ligado? Que hoje pode dar muito ruim também, tá ligado? Que a gente tá sem produto. Então a gente tem que fazer o farm, e aí depois, mano... Tá, vou pegar uma roupa aqui. Eu tenho que ir lá na cidade pegar o carro. Quem vai pegar os carros lá? É, tem que ser... Tem que ser três Sandking, né? Calma aí, Batantino, calma aí. Se você é de moto, pera aí, que eu vou pegar uma roupa aqui e vou descer lá pegar o carro. E quantos lástos aí no baú aí, mano? Tem muitos, velho. Tem muitos. Pegou... Ah, vamos fazer tudo hoje então, mas esse bagulho aí... Não estão, mano, calma aí. Só para mim que não tá fazendo bagulho de rádio? Uma ação do rádio, tá ligado? Não, é, não tá, não tá. Fazer a mãozinha? Não tá, não. Mas não tá lento o rádio hoje. É, não tá, não, tá, não. Tá devagar. Tá bem lento, devagar, e é no contrário. Vambora, vambora lá, ô patateiro. Vambora, vambora, cadê tu você? Eu tô aqui na sua moto aqui, mano. Vou testar ela, né. Mas tá pilotando ou não? Ué, eu vou deixar você, né, mano? Você tá de brincadeira. Calma aí que a gente já vai voltar. Meu motor, você tá bom aí? Cara, eu não sou mecânico não, velho. Eu tenho que te repara. Tá de boa, tá de boa. Você vai até ali na mecânica ali, na mecânica, ou até na garagem. O que que você estava fazendo aí? Eu tava andando de... Aí, eu fiz uma trilha. O cara de pincelho de lá, depois andou de redski, foi lá pra uma ilha, lá no meio do mar que tem uma casa. Eita, porra. Essa ilha deve ser massa, hein, mano. Um dia a gente vai lá, vê essa ilha aí que tem casa no meio, velho. É a casa do velho, eu acho, mano. Pode crer, pode crer. Mas então vocês viram esportista agora, então? É, eu. Ó, gostou da minha roupinha aqui, ó. Roupinha química, né, pra mexer com o bagulho lá. Sim, sim, nossa, a roupa é massa, mas só seu estilo que não ajuda, né, velho. Roupa de cabar, tá roupa aí tudo. Mas antes de voltar ali, eu passo ali pra pegar uma roupinha também, do Alter White, tá ligado? Alter White. Ô, bota todo mundo uma roupa química aí, quem for mexer lá com os bagulho lá. É, quem for fabricar, tá ligado? Bota tiro, tu vai armado, cara, tira a roupa química. Bota tiro, não pode armado não, mano. Ele não sabe usar essa merda. Vamos colocar a roupa química. Vamos lá, ô. Você tem que comprar ela, mano. Às vezes esse cara nem entrega na sua casa. Eu vou ir armar, só que eu vou formar. Fazer lá o procedimento lá. Ó, tem que ficar alguém... Tem como colocar roupa química? Tem que comprar, mano. Na loja, pô. Vamos na loja. Ah, roupa o quê que ele quer? Ele quer roupa química, mano. Ele tá achando que ele vai ganhar, assim, do nada a roupa. Mas não é pra ser rápido, né? Pô, tem uns caras aí depois que eu tenho que pegar eles, hein, mano. Meteram o louco comigo lá na garagem, velho. Filha da mãe. Quase fui preso por causa dessa porra. Eu tenho que pegar 10 PM também, velho. Quantos? 10. 3 PM? Quase que eu fui atrás daquela moto. Aí o cara foi mó forgadão, falando. Eu quero eu meti vidro na rua sem eu te matar. Caralho, o cara meteu essa pra você? Pra ele falar isso, você deve ter feito alguma merda. O que você fez? Eu tava na contramão, só um... Ah, só na contramão. Eu te conheço, mano. Você deve ter chutado eles. Não, mascarado, mano. Mascarado. Ah, vai falando, vai entregando. Mascarado, contramão, mais o quê? Mais o quê? Só esses dois, mano. Só esses dois do caralho, mano. Tava armado. Tico com esse, ó. Um monte de idiota ali, parado ali, ó. Quer ver? Eu faço isso aqui, paratinha. Um ferro aqui, velho. Tá bem cansado, né? Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmã. Oi, irmã. Oi, visão. Oi, de boa, mano. Faz o seguinte. Vamos trabalhar aí, seus vagabundos. O caralho, caralho. Bora, 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 mano. É, os caras ficam ali parados sempre, mano. Pô, parece que dinheiro cai no bolso deles, mano. Pô, se dinheiro cai no bolso deles, a gente rouba eles, velho. Aí, vambora, vambora. Tira só seu carro feio daí, depois tirou meu. Eu queria aquela Sandy King de quarto porta, mano. Vinha servida. Ah, infelizmente, eu sou uma bosta, né, mano? Aí, tirou a porcaria dele ali. E agora, tirou a minha, né, tio? A minha é outro nível, mano. Caralho, tamanho da criança, velho. Tô vendo que isso vai dar ruim. Por que você não vende isso daí e compra outro, patatilho? Ah, ninguém quer comprar essa bosta aqui, né? Quanto que você pagou nisso aí? 190 mil. Nossa, mano. Eu paguei 75 nesse aqui, velho. Mentira. Na loja, na loja. Tá 75, mano. Isso é só uma porcaria. Olha essa porcaria fora, mano. Vou te esperar aqui na reta aqui, já. Bicho burro do caralho. Pagou 190 mil naquele carro, velho. Pô, o cara conseguiu lavar a grana, né? Porque chegou a 18... Cento e pouco punho na minha conta? Conseguiu, conseguiu lavar. Ah, de boa, de boa. É, na minha também. Boa, boa, patatilho. Boa, garota. Por que não me ajudou com nada? Quê? Tu não lava o dinheiro, né, mano? Ah, mas é meu salário, cadê? Não, não é o salário. É o dinheiro nosso que tava... Tinha caído na lama, tá ligado? Eu dei pra ele 200k pra ele lavar. Cadê? Que porra nenhuma. Eu acho que ele achou que eu ia lavar a facção. Gás, vou dar um cortezinho. Quando a gente estiver saindo lá da favela, eu já volto com vocês, hein, mano. Senão vai demorar muito. Só seguir, só seguir. Botar tiro, fica esperto. Doe, eu tô armado, mano. Ah, fica esperto aí, mano. Por que não tá todo mundo armado? Por que não, mano? A segurança é básica, mano. Senão vai que dá ruim, tio. E você não se garante, não? Você falou que de pistola e você pega todo mundo? Ah, tô falando assim, é. Mais garantido... Mais garantido nada, mano. Você falou que pega todo mundo, então vai ser apegatido. Olha aqui, uma coisa. Tem que fazer o seguinte, pera aí, deixa eu te falar. Quando a polícia separar nóis, desce só o triunfo, tá ligado? Aí, eles vão achar que só tem nóis, mano. Aí depois o sucesso, entendeu? Quando o fraco vai dar uma... Beleza. Não, eu não vou te seguir. Boa tarde, querendo. Desculpa, mas não, mano. Tá pra ver na frente, tá? Quem vai sair os dois da viatura mirando a cabeça? Deixa aqui, é. Então arranjar o carro, mano. Patativo vai formar alguém que não vai formar? Apaga o farol aí, Patativo já quebrou o carro dele, mano. Caralho, de novo, mano. Não tô pilotando não, só que tô pilotando não. O carro dele já tava quebrado já. Tava o caralho que eu vi você batendo. Não tô batendo não, hein, você. Só cega, mano. Só cega, a gente tem um caminho certo. Bora, 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 bora. Apaga o farol, idiota. Então, o farol desse carro que tá com problema, ele fica aceso mesmo apagando. Tá no alto, tá no mais alto. Só cega, só cega, mano. Tá aceso então pra não ficar muito... Sim, sim, a claridade ilumina a situação. Vambora, vambora. Só cega, tio. Eu vou fazer o mesmo caminho de ontem, mano. Devagar, devagar, devagar. A M&M volta hoje, né? Sim, sim, sim. A Mulher Maravilha? M&M. Tu quer saber mesmo o que é a M&M? A Maria Moussa. Cara, esse caminhozinho aqui é meio tenso, mano. Pô, pode passar ali na rodovia. Lógico que agora, galera, eu vou começar a cortar porque vocês já viram isso aqui, né, mano? Não ficar repetitivo, né? Então, eu vou cortar bastante pra deixar certinho, mano. A gente vai pegar menos estrada possível, velho. A gente vai pegar menos estrada possível, velho. Vambora, vambora. Vambora, quem falou que não estamos lá, mano? Lá aonde? Boa, boa, boa. Só esconder o carrinho aí, já é. Pô, precisa de tão longe assim também, não, tio. Preciso de tão longe assim, não, mano. Na direita, né? Quem que não farmou ainda? Eu não sei quem não farmou, não, velho. Eu sei que eu vou entregando lá, eu fico aqui, passa a arma aí que eu fico. Fica aqui esperando, mas tem problema não. Tira, não vai farmar, mano. Tu tá armado, velho. Então, vamos entrar lá dentro do lá, tio. Já tá ali fazendo, pá. Aí, você fazendo uma parada? Vocês três? Vixe, a mochila tem que tá vazia, velho. Não, bota dez no chão e faz lá. Cadê, cadê meu carro? Quanto que deu? Quanto que deu, total? Cada carro. Tem 140 no preto. 140 no vermelho. Vem pra cá, carro vermelho. Vem pra cá, vem pra cá, carvinho diferente. Por que esse cara tá com o chapéu do Samu, mano? Que porra é essa? Pô, essa é idiota, caralho. Matando meu carro aí. Caralho atrás, caralho atrás, é velho. Vambora, 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 fica parado não. Vai tá num carro, tio. Bora, bora. Mano, espera, velho. Que porra é essa, velho? Espera, você não precisa abrir a rota, mano. Caralho, quem que tá plantando esse vermelho, mano? É eu, mas é a rota, meu lá, porra. Ah, deixou esse burro, bota aí. Ah, meu Deus, já perdemos a carga. Perdemos 140, droga, mano. Quer ver cair da ponte, ó. Tem que tá vindo, tem que tá vindo, tem que tá vindo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vai, vai devagar. Acho que não tem outra vez. Ah, caralho. Vocês sabem que tem que descer aí na frente, né? É, vai devagar, vai devagar, mano. Aqui gosta de ter polícia, cuidado. Se já sair passando aqui, a polícia não vai ver lá debaixo. Mas até ela subir, você acha que ela sobe, irmão? Já passou dando tipo descer, o idiota, velho. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Não, a gente não desceu ali na frente, velho. Ah, desceu. Não, vai sempre descer aqui, mano. Tá vendo? Tá, a gente vai andando um pouquinho pra frente. A gente vai entrar na contra mão, ninguém vai parar. Ué, mano, a gente vai entrar na mão certa agora, irmão. Pronto, a mão certa. Já tá quadrado. Ué, mas aí, olha quem é o motorista, mano. Eu tenho culpa. Meu carro tá de boa aqui. Eu não bati em nada até agora. Bateu não. Volta, deve ter virado ali na direita aí. Vira à direita. Susto da porra, é o Samu, mano. Caralho. Não é que susto, velho. Vai embora. Vira à esquerda aí. Agora você vai se perder. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Você vai achar que você tem que ir pra um lado, é pro outro, mano. Espera um pouco. Já avisei, né, que ele ia errar. Fala aí. É, mano, eu tô ligado. É que você não tem a inteligência corretamente boa. Tá subindo, rampando as paradas. Meu Deus do céu, velho. O que é aquilo lá atrás, velho? É um skate? Mano, eu não bati em nada, não, mano. Tá, não, tá, não. Mas tá certo. Ô, mano, acho que meu carro vai parar de acionar aí, mano. Ué, você não tá fazendo nada, mano. Aê. Vambora, a gente corre agora, mano. É aqui, no barro. É, mano, tá afirmaçando aqui o meu carro. Nossa, minha gasolina tá querendo acabar. Tá afirmaçando o meu carro, calma aí. O que é que você para aqui? Que de recuado. Sai de sacanagem que você parou o carro, né? Aí tá afirmaçando, mano. Ô, quem marcou lá, mano, é 310, mano. Meu Deus, mano. Tomara que vocês conseguem chegar, afinal. O que é essa moto aí? O que é essa moto aí, mano? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Já leva logo, já leva. Eu tô descendo. S1 só, velho. Pera aí. Vê se tá aberto aí, vambora, tio. Fechada. Tá, não, né? Tá, que vacilo. Vambora, então. Caralho, alguém que se caiu aí, mano. Eu acho, hein. Agora foi rampa aí, acabou. Ô, Jô, é. Ele foi e a moto ficou, né? Ah, GG, GG. Mas uma entrega que não deu nada, hein, mano. Não dá bem, tio. Porra, quase que deu agora, sem querer, velho. Caralho, o carro saiu de lado, mano. Tá pesado, por causa das paradas, velho. Bora, bora, bora. Tem que descarregar isso aí rápido, hein. Chegamos na favela, aleluia, aleluia. Não deu problema nenhum ainda. Rapaziada, foi metralhante de nós, hein. Quê? Foi metralhante de nós. Foi metralhante de nós. Ah, tá, sim. Foi na favela, foi metralhante de nós. Tá ou não tá, mano? Se tiver brincando, eu juro que eu vou te metralhar. Eu vou metralhar a sua Sandy King, mano. Eu juro. Se ele for mentira. Eu juro que eu vou te metralhar, mano. Beleza, boa. Outra aqui, ao invés de sair, ele se joga do carro. Meu Deus, velho. Calma aí, deixa eu encostar aí, deixa eu encostar aí, calma aí. Deu nada não, só criou uma poça aí de sangue só. De nada, é areia, porra. É areia, não machucar. Machucar, não. Meu Deus. Ah, é, mas só descarregar agora. A minha aqui já tá vazia. Vambora, vamos botar tudo ali dentro. Vem entrando na favela, hein. Vou dar um cortezinho aqui, galera. A servidor vai reiniciar, a gente já conseguiu fazer tudo o que fazer, velho. Então, deixa aquele like. Mentira, né, mano. Você acha que eu vou acabar o vídeo aqui, mano. Tem mais coisa ainda. Calma aí, já volto. Cara, se eu cair dessa moto, você sabe, né. O que acontece? O que acontece é que você vai tomar uma coronhada, mano. Quem é esse idiota correndo aí, mano? O cara que acaba de cortar aqui. Vambora, 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 mano. Hein, cadê o pessoal que vai? Só nós dois? Ah, vai eu, você, o idiota aí. Qual é o radinho que vocês estão? Como é que é o nome? Então, acho melhor tu pegar o pião dessa moto aí. Não, o idiota falou que ele vai te pilotar, vai. Tá, 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 então vamos. O que é, irmão? Tranquilo. Depende, porra. Eu tô puto já, eu quero curtir a uma pistola. Não sei, não sei não. Mas que, neto, sobe a radiação lá, sobe a radiação. Não precisa de nada, não, não precisa de nada. Cara, vai embora, vambora, vambora, vambora. Bora, 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 mano. Vambora pra dar tiro. Porra, já começou esse idiota a ficar parado aqui, mano. Porra, vou aplicar nele, mano. Vambora pra dar tiro, porra. O que é, mulher? Cala a boca. Vambora, mano. Vamos lá, xaí, mano. Não, idiota, vambora. Já veio um cara quase matou nós aqui. Tem um churrascão? Aí, 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 mais um idiota aí, ó. Olha o carro ali na frente. Quem é que ele carro lá? Quem é que ele carro lá? Não, visão, tá, tá, fechado aí o bagulho aí, mano? Ah, tá fechado não, pode ir lá. Não sei, tá aberto. Tem portão aí, porra, tem portão. Tá vendo algum visão aí na frente fechando aí o bagulho, mano? Porra, não tem portão, como é que tá fechado a parada, mano? Oxi. Vai, vai, vai. Oi, ninguém. Olha, o cara veio aqui, né, aí falou, tá fechado. Aí, falou, não, tem portão, mano. Ah, porra. Quem é que esse idiota aí tá entrando aí também? Soltar aí, mano. Soltar aí, cara, insultar aí. Quem é que esse moleque tem essa moto azul aí, velho? Falam a frente aí, mano. Eu sou eu, caba. Ah, eu sei. Oh, por que você tá voltando, mano? Porque é doido, idão. Espissão do movimento aí? É, mano, por quê? Não, não, não. Tá parada. Vocês tão ocupados? Tamos não. Depende, o que você tá procurando aí? Queria saber como é que faz pra comprar aí com vocês aí, cara Comprar o quê, tio? Comprar o quê? Os produtos que vocês vendem aí, pô Ela não vende nada não, tá? É, mano, vai lá na frente lá, deve ter uns caras lá, mano A gente acabou de soltar esse local aqui, tio Vambora, 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 antes que os caras veem nós Vai, 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 vai Mentira da porra, vambora, velho Ô, cadê? Vai todo mundo aí, mano Você sabe que essa polícia... Polícia, 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 polícia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Ele tá vindo atrás, tá vindo atrás, tá vindo atrás Vaza, 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 vaza Tá vindo atrás já a polícia, mano Relaxa, pô, 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 pô Nossa, mano O que que você tá fazendo? Relaxa Mano, o que que você tá fazendo, velho? Relaxa, pô, pô, pô Mano, eu sei lá, você arrancou todos a cerca Eu sei nem o que você tá fazendo Nunca me pegaram na fuga, não, pô Nunca me pegaram na fuga Eles tão chamando a reforça, bater de frente com nós Aqui, você vai ver Pô, eles iam passar uma feira na favela, eu acho, né, mano Ia arrajar É, mas já era Vambora, vamos fazer os negócios que tem que fazer, velho Mano, você tá vendo o cara vindo Você vai na direção dele, na contramão, velho Vem aqui nesse posto aqui Não, vem fazendo aqui, mano Vem fazendo, vem fazendo aqui Tinha uma rota aí, mano, a paisana Que rota, moleque? Vem aqui na rota aqui Ah, é rota, mano Que isso, parece que alguém tinha batido, velho Vai, Batatila, vai, Batatila Vou esperar ele aqui, como é? Nós tamo na fazenda aqui, velho Pelo Bora, bora, bora aí, mano Você vai ficar muito devagar, velho Mano, nós tamo esperando ele aqui, mano Tá vendo não? Não, tô falando ele devagar, mano Olha, rapaziada, o que tá acontecendo aí, mano? Coloca a cabeça os dois aí, bora aí, bora aí Bota a mão aí, tio Levanta a mão aí, tio Calma, mano A mão, irmão Faz o seguinte Chega aqui do meu lado aqui e me dá o dinheiro Me dá o dinheiro, mano Como que você não tem dinheiro, irmão? Não tem dinheiro, irmão Você não tem dinheiro? Diz aí que não tem dinheiro, não, de branco Não tem dinheiro, não Pega aí, pega aí Vê se tem mesmo, não Dá uma olhada, dá uma olhada Duvido que você não tem dinheiro Quem anda sem dinheiro? Você é idiota, mano Se tiver mentindo, vai morrer agora, mano Beleza, então, não minto, não Demorou, demorou, tio Tenho 100 anos no bolso Então você tem dinheiro, caralho Mas foi eu que falei que não tinha, mano Não, então não tinha ou tem, mano? Sabe confundindo, caralho? Eu não tô confundindo ninguém, não De boa, de boa Agora vai Sobe na moto os dois Vai, sobe na moto os dois Sobe nas motos Sobe na moto Vai Jesse, deixa aí Jesse, deixa aí, mano Não, sobe na moto os dois Vai, 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 vai Vai embora Vai, 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 mano Por que a gente fez isso, mano? Era pra roubar os caras, velho Vambora, vambora daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Patatiro, vai na minha E deixa o Tonho pilotando Não, não, deixa Ele tá indo bem aqui Não, não, é porque ele vai nessa aqui Eu não me garanto Não pego não Dá nada, dá nada Dá nada Você vai aprender Você vai aprender Tem que aprender Ô Patatiro, na moral Sem empinar, na real Sem empinar Não, não A gente vai voltar pela estrada Lá embaixo E vai lá pra cima, mano Aqui não, Patatiro Eu preciso de um posto urgente, mano Pra encher o tanque aqui Ô, a gente tem que ir lá na parte da praia, velho Mais safe pra eu pegar as paradas, hein Não, vamos lá e tal, mano Vamos lá e tal Vai, 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 vai Parte da praia, vai Senta do pé Para no posto mais perto aí, Patatiro Tá, não é te doido não Vai logo, mano Tô no máximo Tô no máximo, tô sendo sério Tá no máximo do caralho Lembrando, mas qualquer coisinha Meu Deus, Patatiro É, mano, tô batendo em nada não Você não tá, não Você não tá batendo não Você é um cara lá, tá ligado Tô ligado, mano Você tá dirigindo bem, mano Bem mal, cabaço do caralho Daqui a pouco eu morro, velho Cabaço, eu vou por aqui Não vou aí, não É, exatamente É por aí mesmo Calma, calma Não fica dois não Fica lá de cima olhando Qualquer coisa Mete barro lá de cima Mano, essas motos não é pra ficar aqui, não Pra ficar aqui Pra ficar onde? Lá em cima, na estrada Fica lá em cima Lá em cima dá pra acertar Qualquer coisa A gente dá um tiro lá Num tanque de gasolina Explode tudo Mata ele também Vai lá, ele Vai lá, idiota Dá um tiro no negócio Pra explodir tudo, velho É só um, hein Cara, é uma só Ele voa, mano Cara, eu queria muito Ver um homem na lua Assim, velho Explodindo Posto de combustível, velho Tá coçando o dedo aqui, velho Mas... Não, não, não Tá de boa, tá de boa Vai, vai, vai Vamos esse aqui mesmo Vamos esse aqui mesmo Esse aqui mesmo Tá pedindo pra ser roubada Vai, vai, vai Vambora, vambora, galera Vai ser essa lojinha aqui Primeiro já, mano Tá bom, Patatia Tá bom, Patatia Aí Bota a moto lá dentro Bota, bota, bota aí Bota aí Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui Cadê, cadê Já vem o outro aí Vai vir junto comigo logo Rápido, rápido Ô, MG Rouba com ele aqui Bora aqui, caralho Chega aí Rouba com ele aqui Vem, mula Cadê a mula, mano Ô, MG Aí tá metendo o louco, velho Tá parado lá Rouba essa homem mesmo Vai, vai, vai Claro, sai da porta aí, mano Bora, 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 bora Pega Vai demorar um tempinho aqui, mano Vai demorar um tempinho Vem, vem Vai dar um tempinho Vai dar um tempinho Vai logo Tem que ser logo, mano Não, vai dar tempo não Vai dar tempo não, mano Acho que o melhor é esperar, velho Aí a gente vai os outros juntos, tá ligado Nossa, que susto Ó, mano Cuidado desses carros aí, velho Cuidado Dá pra cancelar Dá pra cancelar Calma Dá, dá, dá Qualquer coisa eu paro aqui, mano Mas fica vendo aí, tio Manda ele dar a volta Manda ele dar a volta aí, mano Dá umas voltinhas Ver se vai ver alguém Tô ouvindo, tá Tá, então dá as voltas aí Quanto segundo falta? Quanto segundo falta? Ah, não sei Tem muito dinheiro Deve faltar mais ou menos Uns 30 segundos aqui Pra pegar tudo Caralho, mano Eu nunca vi isso aqui Parece um caixa eletrônico, velho Tanto dinheiro, mano Tá, pô É aquele de noite, né Fim de caixa, né Ninguém recolheu Cancela, cancela Confia, confia Não Vou cancelar o caralho, mano A gente vai roubar isso aqui Não vou cancelar nunca, velho Tô vendo aqui embaixo Por cima aí Eu não tô vendo Calma, calma, tio A gente vai pegar, calma A gente vai pegar lá e por baixo Vai pegar o caralho Peguei tudo aqui já Vambora Vai, 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 vai Vai, burro Vai, burro É o quanto? É o quanto? 2.500, vai 2.500 A gente vai descer A gente vai descer Calma A gente vai descer Cadê você? Cadê você? Tão maluindo aqui Ele foi pro lado errado, o burro Ele tá lá na loja lá De roubar, roubar Vai Por aqui dá pra sair em algum lugar? Ah, mano Você que é burro não sai Eu acho que pra bater levando não é pra morte Aqui não tem saída não Mano, é a pessoa minha? Eu tô vendo Tem dois caras Passou dois caras de moto por nós aqui Vem logo, vem logo Tem alguém de peão aqui não? Não, não Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Perdeu, perdeu Bora, perdeu Vai, vai, vai Olha o outro Olha o outro Olha o outro Tem outro Tem outro Procura Procura o outro Vai, tiozão Vou descer a moto aqui Não reage não Reage não Reage não Deixa eu ver o que você tem aqui Você é morador, irmão? É, irmão Você tá falando que é morador, irmão Vai, passa tudo aí, tiozão Fala não, Amundi Aqui em cima Caralho, mano Calma aí, calma aí Que esse cara aqui Acho que ele é mecânico, hein, mano Você é mecânico, irmão? Não, não, não Sou Calma aí Fica Mira pra ele aí Mira pra ele aí, idiota Fica aí Caramba Esse cara tá cheio de coisa aqui, tio Não, pô Não pega meus kits e reparo não, velho Na moral Não, não, tio Eu te pergunto aí Se é mecânico Que você fala que não Não, velho É por causa que eu tô Eu tô Eu tô fazendo uma viagem assim, tá ligado? Você tá fazendo uma viagem? É É Viaje, tio Vai lá Sobe lá na montanha lá, mano Só pra te dar um tempo lá Vou pegar sua moto não Vai, vai Sobe lá em cima lá Não é com a moto não, irmão Não é com a moto não Vai a pela em cima lá Corre, corre A gente vai usar três motos O que que é isso aí, irmão? Porra, tá mudando de cor, cara Você muda de roupa, mano Do nada mesmo Tá metendo? Vambora, vambora Tô ganhando uma moto Ganhei uma moto Não pegar uma moto não Não pegar uma moto Ganhei uma moto Ganhei uma moto O que é? Oito kitscheparo, vinte e seis bandagens Caraca, esse cara, mano Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Que que é? Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Passa uns dois kitsch aí, mano Passa uns doiszinhos aí Só pra ficar aqui de boa Então, aqui não é um bom lugar pra gente ficar, não Aqui, você sabe que casa é essa aqui na nossa frente? Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 bora Atrás dele, bora, atrás dele Vamos atrás desse cara, mano Agora a gente vai pegar esse cara, tio Tem mais um aqui, velho Cadê, cadê ele? A moto dele é rápida Ai, abusa Meu Deus, velho Ué, essa moto que eu tô aqui não é muito rápida, não, velho Olha, o cara é bom, hein, mano O dele é mó rápida Param, então, algum Alguma casa ali que não é passando Sim, sim Ali tem uma casa da máfia Aqui, cuidado, mano Ah, ali é a casa da máfia? É, a gente tava parado lá Tem a casa da máfia, velho Eu sabia, não Aqui, ô, patatino Vambora, vambora, velho Aqui, vamos pra aqui Conserta aqui, peraí Nossa, o cara tem duas mochilas E dez bandagens aqui no bagageiro da moto Ele tava soltando, eu acho Aqui, patatino O motor tá a 60% Ih, o motor aqui também pegando o louco aqui Calma aí Nossa O meu também deu ruim aqui, velho Nem é meu, mas tá de boa Essa moto é ruim, mano Não parece? Ela é um pouco pesada e é lerda também, velho Mas tá bom Três motos é melhor do que duas, velho Tá na rádio certa? Tá na rádio, tá na rádio Tá na rádio Vambora, vambora Não é a rádio Que esses caras boas Todo mundo fica ouvindo Vambora, vambora, mano Depois a gente vai e desmancha no final essa moto aí, velho Essa moto, mano A veloda Eu tô vendo isso, velho Essa moto aí é minha, tiozão Vai mexer nela, não Calma aí, velho Vamos junto O bicho tá lá na frente Ele pegou minha moto desgramada A gente pode dar uma paradinha ali Ele pegou 250 Que isso, velho Ah, não É pro outro lado É pro outro lado Bora, vambora então, mano Fala real Tem uma loja ali pra frente ali, mano Não, mas aí tava a polícia, mano Vamos pra ali, vamos pra ali mesmo Aqui, tem um, tem um aqui, ó Tem um posto aqui Posto, posto, posto Vambora aqui, vambora aqui Isso aqui vai dar ruim Posto aqui, é só pra você ficar olhando mesmo Que ele tá fechado Vambora Caralho, por que que eu deixei ele com aquela moto, mano Aquela moto é mais rápida, velho Olha isso Essa motinha ruim da porra 280 280? 280 Que isso, velho Vale que não vai tá filmando, né Eu vou trocar de moto de novo, filho Vou se virar mais, mano O que? 280, velho Tem na frente Bora, vambora, vambora Agora já dei cabaço Vai, 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 vai Vambora, 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 tia Vamos pegar ao mesmo tempo aqui As duas aqui, calma 1, 2, 3, vão e já Calma 1, 2, 3 e já Ih, acionou, acionou Eita, porra Cuidado aí, mano Cuidado com isso aí, patatinha Sai daí, patatinha Sai daí, patatinha Tiro, fica lá na esquina, mano Fica na esquina, patatinha Ó, quando a polícia vem Você para e entra aí nessa portinha, tá ligado? Porque não vai dar pra fugir, né É, deixa ele ficar andando lá Qualquer coisa ele dá carro Qualquer coisa ele morre lá mesmo E nós vamos Também, né, lógico Ninguém é palhaço aqui, né? Só ele Tá porra, me jogou nas frutas, sua desgrama Bora O bicho jogou em cima do tomate, velho Caralho, esse tomate estourou, velho Nossa, idiota, quase que bate Agora eu tô na moto de verdade, tio Essa daqui é rápida, hein, mano Essa daqui eu não paro, não, filho Vem polícia, mano Nossa, só violou Minha moto tá pegando 200, mano O que você fica com a minha moto? Eu sei lá, mas Você me deu essa bosta assim, velho Vambora, vambora desmanchar isso aqui, mano Devagar aí, palhaço Ué, eu tô nem... Eu tô acelerando, velho A moto tá indo sozinha, 300 por hora Caralho, cadê os caras, mano? Caralho, esse meu é uma montanha, bobo Cadê, mano? É você? Vamos aqui, mano Eu tirei o pé e não vejo ninguém Mas pra onde que você foi? Reto, mano, reto Não é possível que você pegou errado a estrada Não, mas foi muito reto, mano Eu só vi uma moto até agora e ficou parada lá atrás Vem logo, mano Ah, aqui, ó Mas o outro ficou lá atrás MG, só vai reto Rachinha até a favela, hein Vai a favela? Então vai, então Calma aí Ah, calma, esse que é idiota, mano A gente vai lá no desmancha Tô batendo a rachinha com ele até a favela aqui Tem vermelho aqui de novo Vamos lá, tio Cadê, Patatiero? Nem sombra Tá nem graça Patatiero, já fui na favela duas vezes e voltei Tô indo direto no desmanche, hein Vambora, hein Foi quase, foi quase, porém Foi sim, foi sim Nem te vi no retrovisor, foi sim Chegar aqui, tem a polícia aqui Tô lá no desmanche já Tô lá no desmanche já, fi Vem logo Ah, tá Ah, tá Então tá, então Chega aqui que você vê se eu já tô desmanchando a moto É uma moto, não é um jato, não Então tá, então, tio Patatio Oi Tô atrás aí, mano Vem, vem aqui, me ajuda aqui Tô desmanchando a parada, velho Não é um míssil, não Tá aqui já, né? Tá aqui já no desmanche, né? Tô não, tô não Sou a mula Cadê o Patatiero, mano? Ó, vamos continuar aí, mas Só por falar com... Eu tô aqui, burro Desmanchando a moto Vou continuar saltando aí Vai continuar saltando Tá, mas aí agora... Sai daí com a moto, burro Ah, mas eu desmanchei a minha moto Nem ferrando que você vai desmanchar a sua moto, velho Você nem é cabaço, não, velho Não, você não é idiota, Patatio Meu Deus do céu, velho Seis partes de transmissão Seis partes de transmissão Olha aqui, a minha é mais rápida Vamos lá na favela guardar essas paradas aí Vamos lá, vamos lá, rapidão Bora saltar e continuar saltando Vamos lá na favela guardar Vamos lá na favela guardar Deixa as motos aí Pô, o cara morreu aqui Eita porra, briga ali Briga, briga Vamos chegar ali, vamos botar a ordem Vamos botar a ordem Vamos botar a ordem Para, para E aí, tiozão O que que vocês estão fazendo aí? Vou matar os dois Vou matar os dois Calma aí, calma aí Calma aí O que aconteceu aí? Dá o papo Ah, ele foi da grau aqui Aí ele caiu Aí o outro cara chegou e ficou atropelando ele Começou a bater na gente Quem é o cara aqui que tá atropelando? Chega aí, chega aí Quem é o cara? Tava roupa igual a minha Tava roupa igual a você, quem? Esse palhaço aqui Não, ele é meu amigo Mas ele começou a bater Ele caiu de moto Aí ele morreu, né? Aí ele ficou caído ali, né? Aí esse cara aqui chegou Passando com a moto em cima Do outro maninho ali Eu sou amigo dele, ok? Eu sou amigo dele Aí eu cheguei batendo nele, pô Porque, pô, é sacanagem Você é amigo daquele cara Que tá caído lá, irmão? Sou, sou, sou Aí você ficou passando em cima dele Do outro cara? Não, não Eu encostei a roda Que que é? Encostei a roda Encostou a roda E esses dois aí? Que que cês tão fazendo aqui? A gente que é amigo dele A gente tá junto com ele Que porra é? Vocês são amigos de todo mundo, irmão? Que que tá acontecendo aí, tio? Ele daqui é meu amigo também Mas ele começou a tropear o cara E aí a gente vai ter um pra cima Ele não quis parar Então cês três são amigos Um batendo no outro É, pô Normal Meu Deus do céu, velho Só faça TV, por favor A gente acabou de comprar lockpick lá Ah, não Próxima vez Próxima vez que fizer isso aqui Vai tomar, hein Próxima vez vai tomar, caralho Caralho Porra, você tá achando que isso aqui é palhaçada, rapá? Sobe nessa moto e some logo, vai A gente chamou o Samu Tô esperando ele Chamou o Samu Tira a moto daqui dentro da favela Fica lá na rua Olha lá do outro lado lá Tira essas porcarias daí Tá atirando, rapá? Vaza, vaza Tira essa máscara, irmão Que brincadeira, rapá Sai, irmão Vai pra lá Vai pro Samu Não, que aí eu posso chamar você Na próxima vez que eu vim com o Caló Não precisa chamar nada não Vai lá Vai lá e resolve lá É, falava com os caras aí, irmão Deitou o outro É, porque a mão aqui é de aço, tá ligado? Meteu o louco, toma na cara mesmo Some daqui depois, hein Onde que foi? Tira, mano Ninguém tocou o tiro não Bora, bora A gente tava comprando Bora, 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 bora A gente tava comprando Tá comprando Não quero saber não Fez bagunça aí pra chamar a atenção Toma Bora, mano Fica parado aqui, cara Eu vou passar esse moleque que tá deitado aí Tá se achando fodão aqui Na frente de nós Não, não Entra na favela aí Pra passar esse moleque Patata, patata Pra quê? Não vai continuar não? Para aqui, para aqui Aí, mano Desculpa aí, pô Vim comprar esses moleque que veio de putaria aí, mano Desculpa aí, minha Quero saber não Vai embora logo, irmão Porra Esse cara aí tá se doido de um bozão, mano O próximo é esse cara aí que eu tava querendo pegar e dar uma bala Mas, tá ligado? Eu dou duas respiradas Não, eu dou duas respiradas Todas de boa Na próxima, se ele fizer alguma merda A gente pega ele Vai Deixa, deixa Sem atirar, sem atirar Vambora, vambora Vai, vai Vai continuar? Não é, vamos ali na favela Vou aguardar os negócios Vai Deu quanto? Ah, quase 90 milhões, velho Vai indo Caralho, que retombo aí Que que é? Dá, dá dinheiro, hein Dá, dá dinheiro, mano Ó, esse banco Nem banco centavo não dá esse dinheiro Que que é? Quer um androago pra vender, não? Dá uma coronhada na sua cabeça Eita, porra Caralho É, foi por querer que eu tô ligado Segura aí, segura aí Fala aí, irmão Vocês tão correndo aí, velho Alguém tá assaltando aí? Não, pô Opa, não A gente tá fazendo culpa Ah, pode crer, mano Caralho, o cara botou a arma na sua cara aí, velho Cuidado aí, tio Que isso, cara? Que isso, porra Que isso, cara? Ele só tá fazendo culpa, irmão Cê é louco Os caras correm aí, mano Valeu Vai na caminhada aí, mano Valeu, obrigado É nóis Que isso, você botou a arma na cara do cara, tio Eu achei que você ia assaltar, mano Ah, eu ia assaltar Mas se você saiu correndo, pô Eu não entendi nada Eu não entendo vocês, não Pô, os caras estavam de boa ali Mas eu quero pegar um carro, mano Uma moto aí na frente Qualquer coisa, a gente volta e assalta eles, tá ligado? Eles tão correndo? Eles vão pra onde? Tem, tem Só não vejo carro, mano Tem uns carros aí, ó É, mas só tem uns carros ali Carro aqui, ó Carro aqui, ó Tem carrão mesmo? Nossa, carro velho Ei, essa moto não sobe não, mano Que feio, fototipo Sobe, mano Isso aqui não é montanha não, doidão Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos pegar uns caras aqui, tio Os caras já viram já, mano Eu vou pegar Eu vou ver quem é o dono também Ele fica esperto aqui na rodovia comigo Os caras vão querer me atropelar com o trator, se liga Se vir eu dou uma bala, mano Os caras não vão parar o trator, velho Como é que a gente vai fazer? Mano, assaltar eles aqui é muito feio, sei lá Eu queria pegar o carro dele, tá ligado? O carro eu queria Mas as sessões de King aí, mano A gente acha que não dá nada Então você tem lei moral, então, pra assaltar os outros, então? Ah, pô, claro Então você assalta os caras da rua, mas não assalta quem tá trabalhando Bora pegar esse trem Ah, cara do caralho, tiozão Assaltar, assaltar, mano Vambora Vamos voltar naqueles dois lá e pegar eles Bora, bora Deixamos eles correm bastante Porque aí tem que descansar, tá ligado? Nem como tentar reagir, né? Qualquer coisa Cadê? Vou bora Agora eu vou voltar nos dois aqui, velho Ai, caralho Esses dois aí devem ter chamado a polícia já Mas a gente vai se ferrar Tem que ser rápido Você desce e vai rápido, irmão Ô, 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 moto Moto, patatiro, moto, moto Bora, bora Vai, 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 vamos pegar Vamos pegar Pegar Olha, essa moto é mais rápida do que aquela ali, velho Vai logo Patatio, sua moto é mais rápida, por que você não passou nós ainda? Sua moto não tá correndo, mano Para de fazer isso aí, porra Tira a velocidade Porra, aquela XT corre muito, hein, mano Caralho, XT, hein Caralho, que XT é aquela, mano Mano, abaixa a mão, idiota Tá vendo que o ar bate no seu peito e freia a moto, velho? Eu peguei uma XT esses dias aí, não passava de 200, mano Mano, esquece essa moto, velho Se você tá sozinho e não consegue correr com essa porra Eu vou atrás dele, não, velho Não, na moral Vou voltar, vou voltar Mas você tá mais rápido que eu Ah, sei lá, você é muito lerdo, velho Caralho, caralho Você vai jogar 2R, né? Ah, você foi burro, mandou desmanchar Patatio, tem como não Calma, até uma moto é uma arma na sua mão Cadê você? Cadê você? Tá aqui, mano A direção da fazenda Pegar os caras correndo lá Sua moto estragou, mano E aí, como é que fica? Deu ruim na minha moto aí, mano Pode crer, não Faz isso não, velho Vai assaltar o cara aí, mano Você é louco? Pô, já não tem nada Daí vai me assaltar Ah, mano Deixa o cara aí A motinha do cara Humildão, tá ligado, velho Pera aí, pera aí Pô, mas você não quer dinheiro não, velho? A gente tá dando dinheiro pra quem tá humilde, velho Calma aí, mano Verifica É, deixa o cara consertar pra você aí A moto aí, mano Cê é louco Obrigadão, mano Cê acha que a gente é assaltante, mano? Cê é doido, tio A gente tá fazendo o bem aí pra comunidade aí, mano Nós é gente boa, mano É isso aí, velho Obrigadão, mano Obrigadão Sempre que precisar, tá ligado, velho? Só dá um toque aí pra nós, velho Ah, sempre que precisar, daí eu cola aí Demorou, demorou, velho Mas cola com moto quebrada Se tiver inteiro, a gente rouba, tá ligado? Ah, entendeu Ah, se tiver quebrada, a gente conserta e deixa você ir embora, mano Ah, entendeu Valeu Valeu, vai lá, irmão Vai lá, vai lá Faz seu corte lá, mano Obrigadão, mano Valeu, valeu, irmão É nóis Mano, por que que cê fez isso? Por que cê não roubou o cara? Botar tiro, velho Eu não entendo Vamos deixar ele aí, mano Não, sai daí Sai da minha moto Não, não, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não, não A gente vai na favela, mano A gente vai na favela, mano Caralho, velho Esse cara tá roubando por aqui Cê tá ligado, né? Ele não tem nem arma Cê verificou? Cê verificou o cara? Aham Usando o verifico que não Mas ele não tem drama, não Ah, não tem não Meu Deus do céu Será que o cara só tá sozinho? O cara tá todo mascarado, mano Caralho, vai chegar O carro aqui na frente tá Então aqui tá aí Tá porra Tá doido, caralho Foi marcha Foi marcha Porra, mano A última vez aí, hein, tio Se não dá ruim, mano Demorou, então Vocês são porra Vocês não miram pro cara, não Vai roubar, velho Não, vai Meu Deus, mano Ah, velho Não dá pra entender, não, velho Ué, eu sou Eu sou o piloto, mano Vocês que tem que render, tio Meu Deus, mano Ninguém rouba o cara, velho Caralho, bichos cabaço, mano Tá uma moto atrás de nós Caralho Vai dar tiro Vai Beleza, eu caí da moto Como assim, mano? Você que é burro, mano Eu parei a moto, mano Ela pareceu um julgamento Fala aí, irmão Calma aí, calma aí Eu sou bem, mano Porra, dá uma ajuda aí, velho O cara machucou aqui, ó Não tem como você coisar e deixar ele nessa moto aí, não? Porra, mano Eu tava indo lá agora, velho Comprar umas paradas A gente nem sabe que porra é essa, então, mano Vai lá, então Vai ajudar, dá de boa, então Vai dar A gente ajuda o cara Claro, o cara não ajuda a nós É isso aí mesmo Valeu, irmão A nós Que pariu, velho Caralho, até esse idiota, velho Segue eu Segue eu que eu vou encontrar alguém Ah, vai encontrar o caralho Ai, que burro da porra, velho Porra, um com certa moto do cara que é pra roubar A outra é, porra Não rouba um carro Vai se ferrar, mano Eu vou deixar esses caras solo, mano Vou vir na frente Não, volta e pega o patatinho daqui, mano Eu vou entrar aqui Não, porra, vem cá, porra Soltando Não, Deus me livre Deixa eu dar uma descansada aqui um pouquinho A gente já roubou bastante, tá ligado? Consertando a moto dos caras Vai dar uma aceitada por mim, mano Vai indo aí, ó Passou um cara aí Pega ele lá Pega ele lá Pega ele lá Olha o patatinho Ah, os caras passaram Meu Deus do céu, velho Alguém voou Tá bem aí, mano? Acho que você bateu no cara aí O cara quebrou sua moto Acho que foi isso que aconteceu O cara que... Você ajudou o cara O cara que quebrou sua moto, velho Olha aí, ó Olha como é que coisa, velho Viu? Esse negócio de ficar ajudando É paia, mano Caralho, o idiota Dando meu tiro lá atrás lá Meu Deus do céu Deixa eu dar um corte aqui, velho Eu vou voltar, mano Não sei o que eu vou fazer, calma Desce do carro aí, mano Desce, desce Porra, eu vou ser preso Vai pra cá do caralho, velho Meu Deus do céu Que isso, porra? Eu fui sem querer Oxi E essa Glock aí? Que Glock, senhor? Tá portando uma Glock aí Não, senhor Não, senhor Nem uso arma, senhor Peraí, só um minuto, só um minuto Vem, vem, senhor Coloca a mão na cabeça, você aí Calma aí, calma, calma Ixi, nem uso arma, senhor Tá doido Só arma aí, mano Nem arma não tem Rapaziada Tá com Glock, sim Opa Desce geral É isso, doutor Esquisito Tem certeza, doutor Escobar sonho Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver, senhor Esquisito, escobar Paisão, desce geral Escobar é um filho É uma Glock Não, eu também Meu pai do céu, velho Tá testando, velho Você tá com R$46 mil em dinheiro, você tá maluco? Que que é, doutor? R$346 mil em dinheiro, você tá maluco? Ah, eu tava querendo depostar meu dinheiro, né, doutor Banco, né? Ah, eu entendi Ué, eu acho que é, né, doutor Esse carro aqui é blindado? Ah, eu não sei não, doutor Eu não sou motorista Mano, eu tô com R$200 mil na mão? É o que, doutor? Carre de quem? Carre de quem? Não, não é meu, doutor Não sou motorista Não pode mandar por pessoa dirigir pra você, não? Ué, como assim dirigir pra mim, doutor? Carre do outro lá, então? Ué, pode ser, né Ele que tava de motorista Não sei É Uber ou alguma coisa assim? Não, senhor Eu só peguei uma carona, só Ah, tá Meu pai do céu Vou ser preso, mano Pô, esqueci que eu tava armado Meu Deus, véi A gente roubou alguém que tava com muito dinheiro na mão E eu não vi, véi Quem a gente roubou que tinha muito dinheiro, véi? Será que foi aquele moleque da moto? Carai, véi Como que eu tô com esse dinheiro todo na minha mão, mano? Meu Deus, olha lá quem tá lá Lá embaixo, lá Olha os caras lá embaixo, lá pra ajudar nós, hein Faça aqui dando tiro, mano Eu vou ser preso Mas por que você tá com sua arma aí, então? Então, doutor 30 munição Exatamente, doutor Realmente, isso aí eu não sei explicar pro senhor Como assim você não sabe explicar? Alguém foi lá e colocou no seu bolso? Na verdade não, doutor Você tá com uma quantidade muito suspeita de dinheiro Não, esse dinheiro eu ia lá depositar no banco, doutor Esse dinheiro é meu Eu trabalho, né? Eu ia comprar um carrinho Mano, tem 300 mil na minha mão, véi De onde soa esse dinheiro, véi? Você não tem porte, não, né? Não, senhor, não, senhor Tem passagem? Tem passagem, sim, senhor Beleza Puta que pariu, véi Eu não acredito que eu vou ser preso, mano Por causa de uma Glock, véi Ah, véi Vou entregar logo que é minha Porque, mano, tem muito dinheiro na minha mão Eu não sei de onde que é esse dinheiro, véi Muito dinheiro, véi Por favor, alguém passa aqui e pega esses caras, véi Ah, não, véi Ah, Escobar, por que você parou esse carro? Sua anta, doa desgrama, véi Ô, senhor Bora, vaza, vaza, vaza Ô, senhor Deixa eu falar pro senhor o que aconteceu aqui É o seguinte Há um dia atrás aí Você pode relatar isso no hospital Eu fui... Fui vítima de um roubo, né? Aí eu reagir Os caras meteram dois tiros em mim Nas minhas costas Eu fui até no hospital Deve ter tudo laudo lá E aí, pra me defender Eu acabei comprando essa arma Só que essa arma é ilegal Isso não justifica nada Não, isso justifica a arma É isso que eu tô te falando Porque eu comprei a arma Mas continua sendo crime de parte Exatamente É isso que eu tô falando pro senhor Eu comprei a arma E ela é ilegal mesmo Mas é só pra me defender Mas isso aí acontece Tá que pariu, véi Eu tive que usar aquela história Deu no hospital, véi Ah, eu vou ser preso de qualquer jeito Você acha que alguém vai me liberar Por causa de uma pistola? Mano, tem que confessar logo Pra diminuir a pena, véi Porra, esse é esse cara aí, mano Ó, vamos pôr um pouquinho já Ô, delegado A vida é o seguinte Aquele cara ali Ele falou que é amigo dele e tal Só que o mesmo tá limpo Eu joguei no banco de dados Sem passagem e tudo mais Mas não tá sendo procurado nem nada Já pagou Ah, doutor Só eu mesmo Eu que vacilei mesmo Ah, véi Por que que eu saí armado, mano? Mano, eu quero saber De onde que saiu esse dinheiro todo Que tá na minha mão, véi Eu não vi É foda você não ter como saber O dinheiro que tá na mão ali, véi Tem que ficar apertando no F11 aqui Ah, no botão Quanto tempo que eu vou ser preso agora, véi? Puta que pariu Eu não tô acreditando não, véi Ele tá aberto? Só aberto Já abri Tá certo Cruza o bracinho Tá certo Como o carro é do senhor O senhor tá liberado Pode estar prosseguindo aí, tá certo? Vou conduzir seu amigo lá pra delegacia E ver o que ele pegou e tudo mais Fechou, fechou Fechou Puta merda, véi Aquele arrastão vai dar em nada Sim, senhor Qual que é o seu nome? Tonhão, senhor Tonhão? Segue aqui na... Ali na via terra Sim, senhor Sim, senhor Quer, né? Quer dar o papo? De onde vem essa arma aí? Eu falei já pro rapaz aí Ah, falou já Vem cá, vem cá Abra essa porta aí, senhor Vai, tiozão Abre aí, mano Ah, que vacilo que eu dei, mano Agora eu vacilei Eu vacilei, véi Ah, mano, véi Eu saí da favela e esqueci de guardar a arma, véi Boa E aprenderam o cara do meu lado aqui, véi Boa, boa Boa, seu cabaço Vem preso também Ah, que merda Você deve passar o cinto aqui no senhor? Sim, senhor Ah, gás Eu não tinha o que fazer, mano Tô com uma arma aqui, véi Tive que meter um improviso aqui Esses caras não vão meter, ô louco, véi Não esquece de coisa de apreensão, hein Ah, o que, senhor? Puxa lá, puxa lá Não, não É só pra gente Ah, sim, senhor Não consigo, não, pão Nossa, os caras voltaram Voltou, quem voltou? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora O que é esse? Os caras não fazem nada não, doutor Vai embora, vai embora Só importante não, tio Esse cara vai deixar eu me ferrar, mano Viu, pai, véi Se ele passar na frente da polícia, eu tô morto Ah, meu Deus, véi Mano, eu quero saber de onde que tô com tanto dinheiro na minha mão Eu tenho que checar isso, véi Como é que eu tenho tanto dinheiro? É isso que é raiva Ah, doutor, eu já expliquei pro senhor, né Não, tá rapidão, tá rapidão Não dá pra reger, não Rajar o que, doutor? O que que tem aqui nesse local? Vai embora, pô Vai embora Os caras doidos, mano Rajar comigo aqui dentro? Você é doido, pô Eu tinha que me proteger, né, doutor? Onde é que você arrumou essa arma aí? Ah, isso aí não tem como, né, doutor? Isso aí não tem como não tá formando Não tem como? Então, se não, eu vou ficar morto lá dentro Chega na cadeia, eu tô morto, né Chega lá dentro Então, o senhor mora onde? Oi? O senhor mora onde? Eu moro na cidade, doutor Peraí, peraí, peraí Você mora na cidade? Sim, senhor Seu amigo ali disse que você morava na VK Morava, é isso aí, morava Morava é uma coisa, morar é outra Pode ser que a casa cair e agora já era Não, não tem o que fazer, né, doutor? Tem uma arma aqui E o mais engraçado, onde é que você conseguiu especificamente uma Glock? Então, doutor, é muita gente aí, doutor, vendendo, né, doutor? Não vou mentir com o senhor, não, é muito mercado aí na cidade Mas muita gente quem? A quem não dá pra informar, né, doutor? Claro que você quer informar e colaborar com o final Ah, doutor, eu posso falar o local onde eu comprei Agora quem eu não vou falar Eu quero a característica, o lugar Não, não, não dá Só o local eu consigo falar Agora quem eu comprei não dá, doutor Senão dá ruim pra mim O local foi na Grove Na Grove? Já tá bom Você não consegue informar mais nada que isso? Não posso passar mais nada, doutor Por que que não pode passar? Porque eu tenho amor da minha vida, doutor Eu posso acontecer uma coisa comigo lá dentro, né Só que é o seguinte Se a gente chegar lá, ninguém vai informar só no ano lá Então ninguém vai saber que isso vai acontecer Não, doutor, mas eu não sei, né, doutor Vai que tem alguém aqui, tá ligado? Que conta alguma coisa depois Isso aí não acontece não, doutor Isso acontece sim, doutor Nesse mundo o senhor sabe que acontece essas coisas, doutor Eu não posso fazer nada O máximo que eu podia falar É, ele pode inventar alguma coisa Mas foi na Grove que você comprou esse aí? Quando é que você comprou? Grove, grove, não tem nenhum dia, doutor Como eu falei pra você, não é? Não tem nenhum dia Porque como eu falei pro senhor lá O cara deu os tiros lá Que eu reagir Aí eu fui atrás comprar uma arma e me proteger A melhor proteção do senhor é a gente, cara É, doutor Mas na época, na hora que eu quase morri Vocês não estavam perto, né Aí eu quebro um pouco Aí como eu tô com o nome sujo Eu não tenho nem como Vem cá Vambora, mano Vambora, tio Ah, caralho, mano Meu pai A gente ia fazer o banco central Eu tô ferrado Eu não vou fazer Encosta aqui nessa parede aqui da frente Encosta pra mim Senhor Fazer uma última busca no senhor E vou coletar as armas Então, doutor Eu tava em direção Banco para depostar Que eu ia comprar um carro Tá certo Aí Oi, não Eu ia trabalho, doutor Trabalho juntando bastante mesmo Trabalho de quê? Ah, trabalho lá no grão, doutor O grão é o que dá mais sustento Aqui na cidade Tá certo Entendi Só um minuto Você só, eu Ô, Steve É, aprende lá Porque eu tô com outras coisas aqui Pode confundir, né Mano, eu quero saber De onde saiu tanto dinheiro, cara Eu também tô com o maculado O que você chamou? Peraí, eu vou te Peraí, peraí Eu vou te entregar aqui Caralho, véi Aí você guardou Mano, eu Guys, eu não sei Eu não sei desse dinheiro, véi Que dinheiro é esse? Esses 300 mil Que esses caras tão falando, mano Que não é o do banco Eu tenho quase isso no banco Mas eu acho que eu tenho na mão Mais 300 mil, véi Como? Alguém tomou um prejuízo Nossa, a gente tava roubando, véi Alguém tomou, véi Ih, eu acho que foi o cara da moto Tá coletando aqui Se sonhou, se sonhou Peraí, só um minuto Mas lá dentro eu tô um pouco mais seguro Eu tô aqui aqui na rua Lá dentro de onde? Lá dentro da cadeia, né? Oi? Pra ele não existir essa quantidade de dinheiro Na... É, você podia deixar eu Botar esse dinheiro no banco, hein, doutor Claro, claro Pra ele colocar esse dinheiro no banco, né? Faz o seguinte Eu vou pedir apoio de mais uma VTR, então Vamos solicitar Pede pra RPM Passar lá na frente A PRF tem com a gente Não, pede pra PRF Então, dá a RPM Caralho, esse cara vai deixar eu depositar Aí, foi gente boa, mano Vai pedindo aí Quanto eu vou fazer no banco de dados dele Caralho, que vacilo que eu tive, mano Você falou alguma coisa, doutor? Só fazer de uma revista Vira aqui de costas Sim, senhor Porque tem que ficar com frente Você entende, né? Sim, não Tá correto É, às vezes Pode dar alguma coisinha assim, então Sim, sim É, algemado Eu botar umas coisas no meu bolso Eu botar umas coisas no meu bolso Porque você tá colorado, tá? Sim, senhor Tá ligado? Eu sei que eu ia ser preso Eu tô tentando Olha pra mim Que meu óculos ali é Sim, senhor Eu vou tirar foto do rosto, sim Correto, senhor Aparentemente, senhor Eu sou um gaspazinho também Caralho Tonhão, né? Tô colaborando desde o início, vai Isso aqui é a estratégia, guys Eu vou tirar o banco de dados ali Ok E já adianto pro senhor Que o senhor pode ter uma Tem o jeito de fazer uma ligação Pra um advogado Se o senhor quiser Hum, não tenho o que falar não, doutor É isso aí mesmo Tá certinho? Tá certinho Caiu, caiu Caiu, caiu Isso aí Quando você tá colaborando Eu vou dar uma forcinha, tá certo? Sim, senhor Tranquilo Segura aí que eu já volto Aí, tio Isso aqui é a estratégia, guys Ô Tem que ser bonzinho desde o início Você sabe que vai ficar ruim, tá ligado, mano? Tô com uma arma O que eu vou explicar pro cara? Eu não tenho porte, mano Isso aqui tudo sai do improvisado, mano Não tem o que fazer, não E outro Meus advogados que eu tenho Ninguém atende mesmo Ah, caralho, velho Vamos lá, mano Eles vão deixar eu depositar minha grana Caralho Eu não tô acreditando até agora nessa grana Calma aí Eu não consigo ver Que dinheiro que esses caras tão vendo comigo? O cara roubou meu dinheiro, eu acho Na hora que o cara pegou minha arma Ele pegou meu dinheiro Eu vou falar com ele Calma aí, mano Ele pegou meu dinheiro também, tio Calma aí O senhor tá sendo preso por porte ilegal De arma somente restrita para militares Isso é isso A pena seria de 90 meses E multa de 35 mil Que isso, doutor? É, é o que tá escrito no código penal Só que é o seguinte O senhor deu uma colaborada com a gente Não encheu nosso saco Não fez palhaçada nem nada Tá certo? Isso é eu Então eu vou reduzir a pena de 90 meses para 35 Firmeza? Ah, sim, senhor A multa, infelizmente, não tem o que fazer Temos que seguir Nossa Entende? Sim, senhor Mesmo eu tentando arrumar alguma coisa Não tem o que fazer, certo? Sim, senhor Compreendo Compreendo, tá certo Só vou colocar a multa aqui no seu RG Correto Caralho, tá bom, mano Pelo menos a multa eu tenho como pagar De 90 para... Já diminuiu Aí, vó, doutor Caralho, mano Diminuiu pra caralho A gente ia ficar 90 meses, mano Caralho pra 35, filho Cê é louco Tá pegando o seu celular? Ah, sim, senhor Eu tenho que pagar a multa agora, doutor? Não, não, não Quando você sair da cadeia, você paga Tá certo? Ah, correto, senhor Tranquilo Aqui, devolve o seu RG Sim, senhor Agora eu vou gerar o senhor Pra gente levar o seu celular, tá? Correto É no banco, né, doutor? Pra guardar o... Isso, é no banco É no banco Você vai lá e paga Tá certo? Sim, senhor Acompanha aqui Aí, vó, bora Bora Caralho, velho Eu ia, ó Se ele não tá comigo, eu vou devolver, tá? Sim, senhor Ainda bem que ele não perguntou qual o valor que tá ali, guys Se não eu ia me ferrar pra caralho, velho Eu não faço ideia qual o valor Tá patroindo comigo? Tô, tô Tá, na verdade Conduz ele lá no... Conduz ele lá no veículo Que eu vou só colocar em apreensão as coisas dele Vou botar aqui Deixa eu voltar aqui Papapá Se tiver apertado, só falar Que a gente afrouxa Não, tá de boa Tá metendo louco isso, palhaço Do caralho Ah, tá ali um retão, tiozol Dá tempo ainda, cara Não dá, doutor Realmente não dá, doutor Vambora, mano Vai guardar meu dinheiro, tio Nossa, velho Tô muito louco por causa desse dinheiro, velho Da onde saiu esses 300? Fazer uma guia, mano Bora aí, caralho Quero ser preso logo, mano Até parece Puta, velho Dá bem, mano Nossa, ia ficar 90 Ficar com 35, velho Nossa, mano Ainda bem que eu falei desde o início, velho O foco, mas pra diminuir a pena, se não já era Eu não contei nada com nada Nem comprei lá na Grove, velho Só pra queimar a região mesmo, tá ligado? Já quebraram meu RP lá no local Vamos lá pro banco Tem certeza? A boca aqui do lado, né? Aqui do lado, vamos lá Qualquer caixinha também dá, não? É, só usar Só que é uma gargulha, é uma gargulha, é uma gargulha de caritinho, né? É, é É, é A borda em caixinha, né? Calma aí, gente, avisar no banco aqui primeiro Tem que avisar, né? É, tem que avisar os outros estilos lá Porque a gente tá vindo aqui Desce aí, vai lá na rua agora Queria o senhor daqui Você quer pagar a multa já ou o seu tempo? É, pode ser, doutor Pode ser? Eu posso pagar a multa também já Cara, eu já vou pagar logo a multa, tio Meu amigo, vai sair todo mundo mesmo? Caralho, tá dando uma conchada aqui por trás, velho Sai daí, tiozão Vamos ver, eu devolvi pro senhor aqui? Sim, senhor Mano, quanto de dinheiro que eu tenho, velho, que eu não sei Caralho, doutor Certinho, senhor Aí eu deposito ali e já pago a multa também? É, já faz isso Vou acompanhar, senhor É, sim, sim Nossa, mano, muito só esse dinheiro, velho Caralho Mano, eu não tô acreditando até agora Acho que é aqui, né? Aí, doutor, acho que foi Pagou a multa, tudo certinho? Não, agora eu tenho que pagar a multa Só lembrar aqui É, paguei Ixi, agora já fechou o banco Já vou pagar a multa Ih, tem horário, né? Acho que então só Só quando depois eu pago Tá certo? Depois você paga Olha a gema A senhora aqui Tá corre Caralho, precisa dessa maldade não, tiozão Vou de boa aqui, mano Caralho, de onde saiu aquela grana? Meu Deus, eu já falei 50 vezes, mas eu não sei, mano É muito dinheiro que eu roubei, mano Eu sou o maior ladrão burro da história, velho O maior ladrão burro da história sou eu, mano Consegui roubar dinheiro pra caralho Não sabia, mano Acho que eu peguei em cheque Passar o cinto aqui Tio, caralho, tiozão Tio, que parado já faz barulho, mano Vambora, vambora, mano O TR-01 de PRF deslocando a presídio Diferença de RP que teve daquela vez, aqueles merda, hein? Puta que pariu, mano Os arredores podem ter uma tentativa de resgate Tentativa de resgate o que, tio? Sou uma pessoa do bem, mano O dinheiro já tá depositado Nossa, olha isso aqui, velho De noite, dá pra ver nada, velho Calma aí Vamos levar um indivíduo a presídio A gente cai de apoio Porque pode ter uma tentativa de resgate Vai vendo de câmeras diferentes, guys Vai vendo de câmeras diferentes Rui que tá de noite, né? Pra ver fica meio chato assim, ó Sendo levado pra cadeia Caralho, é o bandido mais burro que existe na vida, velho Tomara que esses idiotas não tentam me resgate É metendo bala no carro, velho Meu Deus do céu Que susto Caralho, querendo morrer, velho O RPM, toma cuidado aí Deu uma fuga nos caras ontem Aparentemente, tá? Aparentemente, eu tô sendo preso Aparentemente, tá limpo Diz que é aparentemente, meio foda, né? NIA, dica, aparentemente Aparentemente, porque as tentativas de resgate que teve Chegou ali, os caras já arranjou, João Vamos ver Mas como que eles vão resgatar, doutor? Mesmo se tivesse, eles iam meter bala em mim Acho que... O problema era só amigo ali, com a ficha mais suja Que não sei o que, né? Nossa, isso ali tava foda Então você afirma que alguém pode tentar te resgatar? Não, você não entendeu o que eu falei Eu falei, se tivesse uma tentativa nesse negócio de dar tiro Eles iam dar tiro em mim também, então faz sentido É que já aconteceu, né? Então... Caralho, tanta polícia, mano Tá trazendo mais preso, velho Deve tá tendo mais gente aqui dentro, velho Tan, 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 tan Vou pegar essa RG aqui e depois você pega lá na portaria. Artigo 71, véi. Nossa, mano. 35 meses preso. Puta que pariu. Como eu fui burro. Como é que eu consegui fazer isso, mano? Ah, caralho, véi. Meu pai do céu, mano. Por mais na moral, véi. Da onde saiu esse dinheiro, mano? Meu Deus, eu não vou falar pra ninguém, tá ligado? Dentro da RP que eu consegui esse dinheiro roubando alguém. Vai ficar tudo pra mim. Você acha que eu vou dar patatinha? Aquele palhaço do caralho. Que fica consertando a moto dos outros na vez de roubar. É, ruim, tiozão. Calma aí, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, véi. É, mano. Já que a gente foi preso, tá ligado? Vamos trabalhar aqui, né, mano? Pelo menos pra reduzir a pena, mano. Vamos pegar a caixinha aqui e vamos trabalhar, tio. Nossa, véi. Eu não tô crescendo até agora, mano. Bom, eu sou um madrão bom porque eu roubei 300 mil. Eu não sei de quem ainda não, mas eu roubei. Eu acho que é o cara da moto. Eu acho que é aquele cara da moto que eu roubei. É que eu peguei um cheque, na real, né? Não foi um dinheiro, foi um cheque. Eu nem vi. Tinha uns papel no meio, pá. Eu não vi esse papel lá de 300 e não sei quantos mil. Se aquele policial não me fala, talvez eu deveria até ir pro passão do banco com o dinheiro na mão, tá ligado? Nossa Senhora, véi. Então, aparentemente, o policial me salvou, mano. De perder muita grana, mas me prendeu. No final de contas, eu acho que eu sou burro, mas eu acho que não. Às vezes eu sou inteligente também porque eu roubei carros, muita coisa, tá ligado? Deixa nos comentários se eu sou burro inteligente, mano. Porque pra mim eu sou inteligente por ter roubado o seu ladrão mais... com mais lucro da história desse jogo aqui, véi, eu acho. Sair na rua com uma pistolinha e voltar com 350 mil? Porra, melhor do que roubar um banco, mano. Tá me tirando, caralho. Eu acho que eu sou o ladrão mais gente boa aí, véi. Acho que ninguém nunca roubou tanto assim, não, véi. Com uma pistolinha na mão, véi. Caralho. Vamos aqui, né, tiozão? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu não sei se o vídeo deve estar grande pra caralho. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, mano. E fui, véi. Fui, tiozão. Aqui, ó, carregando caixinha, tá ligado? Tanto a caixinha que a gente fez hoje, agora eu tô carregando caixinha. Foi, véi. Transcrição e Legendas por Quintena Coetida Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma